E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um quadro de notícias aqui no canal Stargame Oficial, quem vos fala é o Dudu, e vamos às notícias! Cinco anos após seu lançamento, Batman Arkham Knight ganhou uma nova atualização, disponibilizando dois visuais do Homem-Morcego para todos os jogadores. Nenhuma dessas duas novas skins é nova, mas eram exclusivas do serviço online WBplay, que foi posteriormente desativado pela Warner Bros. Agora, todos os usuários que são donos do jogo terão acesso ao conteúdo. Rumores de que o craque português Cristiano Ronaldo seria o novo embaixador do Free Fire foram confirmados nesta segunda-feira, dia 7, com o anúncio oficial de uma nova parceria entre o jogador e o título mobile da Garena. Com o acordo, Cristiano Ronaldo será transformado em um personagem exclusivo do jogo, apelidado de Crono. A expectativa é de que ele chegue à loja do game em 19 de dezembro, como parte da Operação Crono. Além do novo visual inspirado em Cristiano Ronaldo, o novo personagem tem uma habilidade especial capaz de gerar um escudo protetor para si e para os aliados. A Naught Dog revelou, via atualização do seu blog oficial, que Neil Druckmann, diretor de The Last of Us Parte 2, além do primeiro jogo da série e um chato de quatro, assumiu a co-presidência do estúdio ao lado de Evan Wells. Wells, que escreveu o anúncio, diz que a promoção de Druckmann, que além de diretor também foi vice-presidente da empresa por três anos, é uma das muito merecidas dentro da estrutura da companhia. Além de Druckmann, Alison Murray, diretora de operações da Naught Dog e o co-diretor Christian Grilling também foram promovidos, agora assumindo a posição de vice-presidente. No que parece ter sido uma publicação antes da hora, a Atos divulgou um novo trailer revelando que o jogo Persona 5 Strikes chega ao ocidente em 23 de fevereiro. A publisher removeu o trailer, mas imagens como data e plataformas foram capturadas e divulgadas nas redes sociais e o vídeo em outras contas no YouTube. A maior novidade, além da data, é que, além das já anunciadas versões de Playstation 4 e Nintendo Switch, o jogo também será lançado no PC via Steam, reforçando a estratégia agressiva da SEGA para trazer games para o PC após o sucesso de Persona 4 Golden. Galera, o Cyberpunk 2077 vai chegar pesando 104 GB no PS4 e no PS5. E nos Xbox One e Series X e S vai chegar pesando 60 GB. E no PC a mesma coisa, 60 GB. Também o jogo vai poder ser baixado em momentos diferentes em cada plataforma. No PC, isso vai ocorrer no dia 9 de dezembro, às 21h, horário de Brasília. E as versões do console vão estar disponíveis horas depois, exatamente à meia-noite. Cyberpunk 2077 chegará às lojas, dia 10 de dezembro. E é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Obrigado pela presença. Valeu, fui!